O pessoal tava até pedindo o Iron quando vocês falaram aí. Ah, é? Manda um Iron pra gente ver. Você sabe alguma do Iron Maiden? Mas de Vrain. Posso fazer? Como vocês quiserem, não precisa fazer a música inteira. Qual você gosta do Iron Maiden? Ou do Maiden ou do Boots Diggins, eu não sei. Essa... For too long now. Ah, rapaz. That's what's been... Ou do Iron Maiden, se você quer fazer alguma, Rafa. White of Peekers. Wasted Ears. Wasted Ears. Wasted Ears, você sabe? Sim. É só que não precisa ler, Lula. Olô. Pô, finalmente uma que eu sei. O que eu preciso é a paleta, porque eu não sei. Ou poderiam fazer mais. Você não está gravando agora. Estamos, claro que estamos. Estamos ao vivão. Sim. Ah, ok. Você está ao vivo. Porque eu não sei se fazer isso, porque depois a gente vai falar. Não, galera. Vai falar o quê? Será que eu posso tocar o Ester Dears? Claro. Será que eu consigo? Será? Não sei, hein. Acho que é a única música que eu... Não, tá bom. Ah, você sabe tocar? Vou fazer outro dia. Vamos fazer outro dia. Você sabe tocar ela? Oh, que legal. Mas eu estou sem a paleta. É, sem a paleta é complicado, né? Então, peraí. Eu vou pegar o tempo. Tá sem essa paleta. Ó, chamou a respeitabilidade, hein, Fábio? É. Passa ali aquele cabo lá também, né, João? Ainda tem o cabo lá. Pra ele, né? A gente tá lá lá. A gente vai... É só que você ir, então tem que estar aí. A gente vai entrar lá já. Isso. Quem sabe faz ao vivo, bicho. Eita. Compartilha aí, rapaziada. Vamos compartilhar. Ajuda a gente aí a chegar a duas mil pessoas simultâneas aí. Certo? Estamos aqui com a Insider. Alô, se eu lembro. O QR Code pra vocês é a tela. Se eu lembro. E vamos que vamos. É così, no? Isso, mais ou menos. Era. Onde é? Espera. Aí, aí. É essa, é essa. É. Espera, espera. Aí, aí. É essa. Está chegando, né? Está chegando. Está chegando. Vamos dar um pouco desse amendoim do Miami. Mas acho que você pode fazer melhor. Você acabou de... Você com a sua técnica ganhou amendoim. Você viu? Você ganhou o prêmio do amendoim. Agora sim. Boa. Aqui, ó. É mais devagar, é mais lento. É, aqui é mais lento. Isso é porque... Ah, mas desse jeito é mais fácil. Então eu estava fazendo... Complicando minha vida para nada, né? Estou complicando sua vida. Mas é intuitivo essa música. É boa pra aprender, né? Mas vou devolver, peraí, porque eu... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... E a thing go home And all the city goes by In the night And it's body out with this I'm gonna tilt it to this car away And the heart is like that Wow I know my tear, my light, me So Understand The wasted time Always searching for those wasted years Face off Make your stand And realize you're living in the Loving years Too much time on my head Ok, vamos fazer tudo? Tudo? Tá bom, tá bom Eu não lembrava dessa música, é muito boa É muito boa essa música E agora posso conseguir aprender a segunda parte Vip, essa já Bom, olha só Não é difícil E nessa turnê eu quero aprender Pelo menos essa É Acordes você já sabe algum? Não acorde, não? Não muito Essa música você pode tocar assim Dois dedos aqui Ok Dois dedos aqui Ok Tá Aqui dá pra fazer com dois dedos aqui também Bota uma sétima aqui, fica bonito Tá Pelo menos o verso Uhum From the coast of gold Uhum As the seven seas I travel on Ok Fire and wild And now it seems Vamos aprender durante a turnê Acho que Tá Aí o refrão Depois Você aprender essa parte Ok Perfeito Aí o refrão faz depois Né E aqui É É tudo lá É tudo lá Sempre nessa corda Aqui eu faço o dobro da velocidade Para nada, né Não, não precisa Não, não, não É Ela é assim, ó Essa é a velocidade Então Dá pra controlar Ok Exatamente O chato De começo é Porque tem que dar uma puxadinha Ah Ok Pra ficar legal Eu vou dar uma puxadinha Mas é É É Dá pra Nunca é tarde Para aprender Nunca é tarde Nunca é tarde Imagina Até a próxima É O que é isso?